Olá, a Estação Cultura desta quinta-feira já está no ar com muita informação. No programa de hoje vamos conversar com as atrizes Lídia Pafúncia e Juliana Minho sobre a apresentação da peça infantil A Cigarra e a Formiga. Acontece no domingo no Centro de Cultura, no Centro Cultural 25 de Julho. E também é destaque o Festival de Cinema de Gramado. Além da programação, desta quinta-feira você vai conferir como foi a cerimônia de entrega do Prêmio Cidade de Gramado, a atriz Vera Fischer. E a música de hoje fica por conta do cantor e compositor Bernardo Canto. E nesta manhã, em coletiva de imprensa da Câmara Rio Grandense do Livro, foi divulgado o nome do patrono da edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. O escolhido é o contista alegretense Sérgio Faraco. Aos 84 anos de idade, residindo em Porto Alegre, Faraco foi o vencedor do Prêmio de Ficção da Academia Brasileira de Letras em 1999 pela obra Dançar Tango em Porto Alegre. Em 1988, com a obra A Dama do Bar Nevada, conquistou o Prêmio Galeão Coutinho, reconhecido pela União Brasileira dos Escritores como o melhor volume de contos lançado no Brasil. Três vezes agraciado com o Prêmio Astorianos de Literatura, o escritor já teve contos publicados em mais de dez países como Alemanha, Argentina, Bulgária e Chile. A Feira do Livro de Porto Alegre acontece de 1º a 20 de novembro na Praça da Alfândega. Três atrizes sobem ao palco para recriar a clássica fábula A Cigarra e a Formiga. Mas não é só isso, a montagem da companhia teatral Turma de Arteiros é uma versão gauchesca da fábula. Eu converso agora com as atrizes Lídia Pafuncia e Juliana Minho sobre o espetáculo que tem apresentação única agora no domingo no Centro Cultural 25 de julho, aqui de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindas, Lídia e Juliana. Eu já tinha perguntado quem é a Cigarra. A Cigarra sou eu. Pois é, a Formiga não veio, mas a Dona Aranha está aqui. A Dona Aranha, a Formiga está no trabalho, não pode comparecer. O pessoal do Formigueiro não dispensou. Não liberou. Para divulgar seu espetáculo, tem que trabalhar na pesca. E a Zanã, para o próximo inverno, ela já está colhendo agora alimentos. Então, ela é muito ocupada, não conseguiu ver. Mas liberou a madrinha, a Dona Aranha. Veio representá-la. Conta um pouquinho como é que foi a adaptação musicada desse espetáculo. É uma fábula já muito conhecida, que traz tipos e estereótipos desses personagens. Como é que vocês fizeram a adaptação? Alguma outra reflexão que vocês buscaram incluir, mais contemporânea? Como é que vocês trabalharam o texto no palco? Então, esse espetáculo, eu trabalho nele desde 2004. Essa agora é uma releitura que a Ju me ajudou a escrever. A Ju é professora de literatura. Então, ela vem com todo esse conhecimento. E aí nós readaptamos, que eram, inicialmente, só duas atrizes. Agora somos em três. E essa versão gauchesca tem tudo a ver, porque nós tocamos gaita e temos um bomboleguero e temos instrumento de percussão durante o espetáculo. Então, é um toque gauchesco sem ser gauchesco. Não tem o sotaque. E nessa nossa nova releitura, a cigarra mostra que cantar também é um trabalho. Tanto que nós temos ali o nosso companheiro compositor e cantor. Então, a Ju deu essa nova roupagem para que a gente conseguisse fazer o respeito às diferenças. Porque todos nós somos diferentes. Se nós olharmos fisicamente aqui, nós todas, nós três somos diferentes. E o importante é nós convivermos com essa pluralidade e nos respeitarmos. E a Dona Aranha tem um papel fundamental no espetáculo. Ela vai conduzindo essas reflexões, vai trazendo... A Dona Aranha, ela é um espetáculo à parte. E quem tiver a oportunidade de ir nos assistir vai ver que ela é muito exibida, mas ela não pôde comparecer aqui na TV. Embora quisesse. E salientando o que a Lídia falou, não só as diferenças físicas são salientadas da peça, mas as diferenças profissionais que hoje tanto se valoriza as posições sociais e como que as pessoas escolhem as suas profissões. Então, também quanto a isso, salientar que todas as profissões têm a sua importância e têm de ser valorizadas. E a peça brinca muito com isso. Então, a gente fez com muito carinho, está fazendo com muito carinho e esperamos que o público identifique esse carinho com que a gente está tratando todos os personagens. E é importante salientar que nós usamos muito a linguagem do palhaço. Então, tem bastante gags de palhaço. A palhaçaria é a tua arte, né, Lídia? Sim, eu sou, vem do circo, né? E as gurias entraram junto e o Vinícius Petri fez toda a limpeza, a direção para a gente. Então, mas assim, nós não fazíamos mais acrobacias, né? Fazemos meio acrobacias. Porque agora nós somos mais mocinhas, né? Então, já não dá para fazer tanta estripulia. Mas é muito divertido. Tem também um show musical do Sr. Sapo Cururu, que também está indo para... Durante o inverno vai ficar lá no brejo. Então, é um espetáculo bastante musical, com músicas de fácil aprendizado, que a gente entra cantando, sai cantando, tem música no meio. Mas ele não é só musical. Ele é um espetáculo que contém bastante músicas. Músicas que as crianças já conhecem, né? E aproveitam para participar em coro também do espetáculo. Exato. E a gente convida que os adultos também voltem a ser criança conosco, né, Ju? Não. E os adultos vão se divertir tanto quanto as crianças, que fique claro. Porque tem gags que são para adultos, tem gags que são para crianças. Então, é para a família inteira. É um programa para a família toda. Lídia, quando a gente fala de fábulas, sempre, ah, qual é a moral da história, né? A gente pode dizer que vocês buscaram uma moral da história mais inclusiva, com essa perspectiva que vocês deram, com essa releitura da fábula. A cigarra e a formiga. Sim, totalmente. Porque a gente tem aquela ideia, né, como tu disseste, ah, que a cigarra, ela só quer cantar, só quer se divertir, e que a formiga é a trabalhadora, o mérito, né? Aquela coisa de trabalhar com a questão do mérito. Mas fazer música, encantar cultura, também é trabalho, também é dedicação, né? É muito suor e também alimenta as outras pessoas também, né? E a gente viu a importância disso durante a pandemia, né? Se não fosse a arte, se não fossem os nossos colegas artistas, fazendo lives, teve gente fazendo números nas sacadas. Então, se não fosse a arte, a gente teria sido muito mais difícil para nós conseguirmos passar por aquele período tão tenebroso que foi a pandemia, né? E agora, com a enchente, nós perdemos todo o nosso cenário, ficava aqui na Cidade Baixa, mas a arte, ela resiste. Nós refizemos mais lindo ainda. Talvez tenha alguém que tenha derrubado tinta no cenário, daí as outras atrizes tiveram que repintar, mas não vou fazer fofoca aqui, né? A gente tem que ter harmonia na companhia, né? Mas fui eu. Fui eu. A palhaça fez uma estripuliazinha. A palhaça fez uma estripuliazinha. É importante respeitar as diferenças, né? A gente também trouxe essa diversão dos bastidores, né? Que sim, eu sou uma pessoa laudada, eu tenho TDAH. Então, faz parte do meu universo me desorganizar. Então, as meninas já sabem lidar com isso. E a gente traz isso para o espetáculo. É importante, sim, nós somos diferentes, tem que existir o respeito, nós precisamos conviver com o diferente, sim. E usamos a arte, né? Maravilha. Lídia Papuncia, Juliana Minho, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Sucesso no espetáculo A Cigarra e a Formiga. Agora, domingo, às quatro da tarde, no Centro Cultural 25 de Julho, que fica aqui em Porto Alegre, na Rua Germano Peterson Júnior, 250. Mais informações sobre o trabalho das meninas, a companhia, no perfil, que é arroba siaarteiros, no Instagram. Isso. Procura Turma de Arteiros. Estamos lá. Turma de Arteiros. Nós e mais a Manu. Que maravilha, é, que é a terceira atriz do espetáculo. Muito obrigada mais uma vez, sucesso. E a gente vai agora com o nosso representante da cigarra aqui. Vamos com a música do Bernardo. Canta tudo contigo para a sua primeira participação musical. Perfeito. Sentada na esteira, olhar o céu Seus olhos me abraçam e me deixam ao léu. Oh, pequena. É tão bom te ver brilhar, é tão bom te ver brilhar. Vou pra casa com um sorriso no rosto e outro na alma. É tão bom te ver brilhar, é tão bom te ver brilhar. Seus olhos me abraçam e me deixam ao léu. Oh, pequena. É tão bom te ver brilhar, é tão bom te ver brilhar. Que lindo. Daqui a pouco tem mais Bernardo Canto aqui no Estação Cultura. E uma das grandes atrizes do audiovisual no país, Vera Fischer, foi homenageada na noite de ontem durante o Festival de Cinema de Gramado com um prêmio que destaca a contribuição na divulgação do evento e da cidade. Vera Fischer chegou deslumbrante ao disputado tapete vermelho no sexto dia do festival. Posou para os jornalistas e recebeu o carinho de um grande público que se formou na Rua Coberta. A atriz também passou pelo ritual de deixar sua marca na calçada da fama. Ícone de beleza e talento no cenário artístico, ela recebeu das mãos da presidente da Gramado Tour, Rosa Helena Volk, o troféu Cidade de Gramado. Ressaltou o orgulho de sua trajetória e quer muito ainda trabalhar. Fazemos parte, eu e algumas poucas pessoas, de um movimento cinematográfico chamado Porno Chanchada. Do que eu tenho muito orgulho, porque tantos movimentos no mundo... Eu tenho orgulho, porque é uma coisa fechada, assim... Tantos movimentos cinematográficos no mundo, sérios, e este era muito sério, porque a alegria, o disputor de uma porno chanchada queria o quê? Tirar um pouco do ranço do militarismo dos anos 70. Vera começou a trajetória pública aos 18 anos, quando venceu o concurso de Miss Brasil em 1969. O título de beleza projetou no cenário nacional, abrindo portas para a carreira de atriz. Sua estreia nas telonas aconteceu em 1972, no filme Sinal Vermelho, As Fêmeas. Desde então, Vera nunca mais saiu dos holofotes. Marocou personalidade em novelas como Brilhante, Mandala e Laços de Família. Seus livros, como Vera, A Pequena Moise, revelam que ela soube se reinventar várias vezes. Eu não me considerava triste. Eu era uma pessoa que estava vendendo e fazendo de tudo o que aparecia, porque eu tinha que pagar minhas contas. Mas depois da intimidade, que teve vários prêmios, eu falei, Vera, agora você é atriz. Agora você vai. E eu fui. Vivo, estou aqui. Afastada das novelas há cinco anos, Vera se dedica ao teatro e plataformas de streaming, mas planeja contar sua história no cinema. A atriz também vai ser uma das convidadas de O Leblon de Manuel Carlos, primeira série documental comandada por Júlia Almeida, filha do autor. Artistas que estão presentes neste festival, eu espero que todos ganhem, estão ganhando, porque estão participando do festival. Já é muita coisa. Obrigada, mais uma vez. Obrigada. Maravilhosa. Merece todo o reconhecimento. E agora é a hora de conhecer os filmes que devem ser exibidos hoje nas mostras competitivas do Festival de Cinema de Gramado. Não estou aguentando mais. Estou exausta. A produção Um Corpo Só, dirigida por Cacá Nazário, é o longa gaúcho do dia. Com elementos de ficção, teatro e delírio, acompanha a trajetória de Paulo Flores, Tânia Farias e outros atuadores do Oi Nós Aqui Travês, em que o íntimo e o político são borrados pela possibilidade de entender a imaginação criadora como ferramenta de resistência. Eu queria saber por que eu estou aqui. A amostra foi cancelada neste final de semana. Me pegaram a força, me jogaram contra a parede. O pessoal deve ter muito medo de tu. O diretor Ali Muritiba leva para as telas o livro do gaúcho Daniel Galera, a barba ensopada de sangue. Após a morte do pai, o personagem de Gabriel Leone vai para a Praia da Armação em busca das origens e o que acaba encontrando é uma trama em torno do seu avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que não quer confrontar o passado. Esse é o longa nacional do dia. Meu bálsamo benigno, meu signo, meu puro, porto seguro. E o Canal Brasil exibe as mostras competitivas de curtas nacionais. Mais três filmes para conta. Ressaca, de Pedro Estrada, A Menina e o Pote, de Valentina Homem, e Ana Cecília, de Júlia Regis. Longas documentais também são parte dessa grade. Com direção de Renata Pascoal, hoje tem Clarice Nisquier, Teatro dos Pés à Cabeça. No Eixo Central, entrevistas com os três diretores com quem a atriz desenvolveu o trabalho. A gente vai agora para um rápido intervalo. Voltem em seguidinha com mais música do Bernardo Canto. A gente conversa com ele também na sequência, um instante só. A gente já volta. Tentada na esteira, olhar o céu. Seus olhos me abraçam. A nuvem passou, a tempestade já foi. É o céu, meu déjà-vu Eu vi você passar pela rua Meu sonho já se foi Na Félix da Cunha Eu planto pra viver em paz O ontem ficou pra trás E o que restou Já não me culpo mais Só você Beija a flor A nuvem passou A tempestade já foi É o céu, meu déjà-vu É o céu, meu déjà-vu Bernardo Canto Hoje na Estação Cultura Nossa atração musical E agora chegou a vez do nosso bate-papo com ele Seja muito bem-vindo, Bernardo É um prazer te receber aqui na Estação Obrigado, Paula Muito obrigado a todo mundo que está assistindo É um prazer estar aqui no programa Estação Foram muitos meses de trabalho agora, né? Tem feito uma produção intensa aí Já são três músicas em streaming Aí a disposição do público Ou já tem mais? Tem mais, tem mais Olha só Que faz um duo, assim, né? Vocês têm uma trajetória compartilhada Mas a condução é tua Ele faz um acompanhamento Como é que funciona a construção da... Foi um momento da pandemia Eu e meu irmão, a gente convivia muito pouco até E aí foi a convite dele, da Rô Que é a mãe dele Pra gente morar junto e fazer um som E poder se unir Ele trabalha também com outras bandas E Esteira, por exemplo, nasceu nesse estúdio Não existia Esteira Veja Flor eu escrevi com 16 anos E ele adaptou a música Sofá de Dois É uma música que eu fiz com o meu tio, Marco Antônio E ele readaptou Ele trouxe... E é engraçado Porque ele trouxe... Ele toca punk Então ele trouxe um arranjo punk Pra uma milonga Então ficou um troço meio maluco Então fala mais da nossa união mesmo Tanto eu com ele Com a Rô Como o meu irmão Com o meu tio Marco Antônio Esse disco é um disco familiar Então pra nós É ter um significado muito bonito Sim, e aconteceu também Nesse período de aproximação Que foi uma obrigação Uma imposição da pandemia As coisas tiveram que se reajustar E surgiu a possibilidade de vocês acabarem convivendo Domesticamente De uma forma mais próxima Mas também deu frutos profissionais Porque vocês tem essa afinidade musical São muito parceiros Na trajetória musical E foram... Desde a pandemia são mais de dois anos fazendo disco São dois anos e meio Então tem bastante envolvimento emocional também Com certeza E tem também traços Da nossa cultura de fronteira Uma das canções também O Sofá de Dois Que é a tua primeira Tu exploras isso Como é que é a tua formação? Conta um pouquinho da tua trajetória Como é que se dá essa relação Com os nossos vizinhos Os nossos irmãos A gente que tem fronteira com Uruguai, Argentina E essa convivência é bem familiar Eu carrego muito isso pela minha avó Dona Adélia Já falecida A Sofá de Dois também tem uma parte Que é uma homenagem a ela Que eu canto pra ela E ela nasceu na Tripsi Fronteira Com Uruguai, Argentina e Brasil O pai Ramon e a mãe Ramona Cada um de um país Um Uruguai e outro Argentino E eu trago isso comigo Ela não falava espanhol em casa Mas de certa maneira Ficou em mim Hoje eu falo espanhol Então o Sofá de Dois mistura Um portunhol Tem um pouco de português Um pouco de espanhol Aí depois eu estudando espanhol Eu disse Não, mas isso aqui Tá meio errado Mas tá, é portunhol Então tá Tá permitido, né? É esse idioma que nós Conhecemos muito bem E todos entendemos Então, né? Tá autorizado Tá autorizado E a parceria com o Ramiro Segue? Porque agora vocês estão morando Inclusive em estados Diferentes, né? A conexão fica, né? Essas conexões Espirituais, digamos assim Porque irmão A gente carrega não só no sangue A gente carrega Pra onde a gente vai E enfim Ele agora tá lá E assim que a gente pode A gente se encontra E faz o som junto, né? Então Fica aéreo Mas Tamo junto E tem expectativa de algum show Assim da tua trajetória? O que tu pensa Se daqui pra frente Tá mais concentrado Em outras composições? O que a gente pode Vislumbrar aí Pros próximos meses Do Bernardo Canto? É Eu Eu foquei muito tempo Na música Eu sonhei muito tempo Em seguir carreira com a música Eu fiz um trabalho No Rio de Janeiro em 2019 Com empresário, inclusive E é aquela coisa, né? A nuvem passou A tempestade já foi E eu decidi também Focar na faculdade Decidi focar Em outros projetos E no momento Eu não tenho shows Inclusive Quem quiser Nós estamos Fazendo show Olha aí Fica aberta a agenda A possibilidade de contatos No momento nós não temos shows Mas deixamos em aberto Que bacana E a gente deixa a referência aqui Do contato do Bernardo Canto Pra quem queira acompanhar Mais a trajetória dele As canções Composições No perfil do Instagram Que é o Arroba Bernardo.canto Tava lá na tela Também o pessoal pode Conferir E também Estão disponíveis aí Em todas as plataformas De streaming Todas as plataformas digitais Isso Maravilha Muito obrigada Bernardo Obrigado, viu? Sucesso Volte sempre aí Pra contar as novidades Antes eu queria dizer Que eu fui cortar o cabelo ontem E ele pediu mandar um abraço Então um abraço Pro Joni Ali da Venância Obrigado, Joni Ah, bacana Olha aí Tratando do visual Do Bernardo A gente vai encerrando Nessa quinta-feira Estação Cultura Não esquece Que tem a nossa Reapresentação Hoje Às nove e meia da noite Em horário diferenciado Essa semana Também dá pra conferir As edições passadas Do Estação Na página da TV No YouTube E vamos encerrar Com mais uma música Do Bernardo Canto Tchau, tchau Até amanhã Ao vivo Às duas horas da tarde Bernardo Estudo contigo Sofá de dois É pro João Lucas Lá de Bagé Que eu sei que ele gosta muito Sofá de dois Sofá de dois Que falta me faz Encher um vaso com um pão de um pão de uma tienda Qualquer No meu sofá de um pão de um pão de um pão de um pão de uma tienda De um pão 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 de